A revista do Correio deste domingo te leva numa viagem mágica pelo Disney Dream, um navio em que princesas e super-heróis passeiam entre os turistas. O Disney Dream é o terceiro navio da frota da Disney Cruise Line. Pesando 130 mil toneladas, navega pelo Atlântico e pelo Caribe Mexicano com mais de 1.400 tripulantes e 4.000 passageiros. As atrações, que são destinadas a crianças e adultos, passeiam por 14 decks, de onde os passageiros podem admirar a vista do amanhecer ao pôr do sol. O entretenimento a bordo do Disney Dream é de 24 horas por dia, com três shows permanentes, boates, lounges, passeios, festas e um spa.